Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e maravilhosa para você. Acompanhe essa leitura comigo no livro de Lucas, no capítulo 18. Acompanhe a leitura. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus e nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazê-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, Ouve o que diz o juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde ou para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Por ventura, achará fé na terra? Então Jesus, ele estava assentado ali e ele resolveu contar uma parábola para as pessoas que o ouvia. E Jesus foi falar de um justo, de um iníquo, de um juiz que não acreditava em Deus. E também não temia, não respeitava os homens, até porque ele era a maior autoridade. Ele era um juiz. Então Jesus estava observando que a fé das pessoas estava meio para baixo. A fé das pessoas estava em desânimo. E aí Jesus contou essa parábola. Para a pessoa orar sem cessar, sem esmorecer, sem desanimar. Então ele disse, olha, aquela viúva, ela orou a Deus, ela aclamou o juiz, ela orava, ela ia no juiz e dizia para ele fazer justiça, porque ela estava sendo injustiçada. Por que é que Jesus, ele colocou uma viúva no quadro da história? Porque naquela época as viúvas eram menosprezadas. Primeiro porque ela já não tinha mais família, não tinha marido. E se ela não tinha o marido, ela não tinha quem a defendia. Então as viúvas normalmente eram as pessoas mais desprezadas que tinham naqueles dias. Eram as viúvas e os leprosos. Então, o que acontece? Por ela ser viúva, o juiz pouco importava com ela. Mas aí, Deus olhando do céu, ele resolveu fazer com que o juiz julgasse a causa dela. E Jesus estava dizendo, pessoal, imagina vocês orando a Deus. Se um juiz que não acreditava em Deus, não respeitava homem nenhum, ele resolveu olhar para aquela mulher, julgar a causa dela e dar vitória para aquela mulher. Imagina Deus que está no céu e todos nós sendo filhos de Deus. O que Deus fará conosco através da nossa oração, mesmo que nós achamos que Deus está sendo tardio para responder a nossa oração. Às vezes nós oramos um mês, dois meses, um ano, dois anos, e nós imaginamos que Deus está atrasado. Deus não está nos respondendo no momento certo. Meu querido, há um momento para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo é Deus que vai escolher de nos dar aquela bênção. Ele está sabendo o tempo exato de vitoriar você, porque se Ele te der essa bênção hoje, de repente você não terá a sabedoria de administrar essa sua bênção. Por isso Deus está dando mais um tempo. E primeiro porque Ele quer ver até onde a sua fé vai. É por isso que Jesus diz, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, Ele achará fé na terra? Porque tem pessoas que Ele ora um mês, dois meses, três meses ou um ano, e quando aquela bênção não chega, Ele diz, pronto, eu não vou orar mais. Chega, Deus não está me ouvindo, Deus não vai me responder, eu não quero mais orar, e se calhar eu não vou nem ser mais crente, eu nem vou mais na igreja, porque Deus não está nem aí comigo. É aí que Deus queria ver aonde você ia chegar, porque de repente você estava interessado, era orar pela bênção que você queria, e não orando interessado no Deus que você serve. Aí, meu amigo, Deus, Ele viu, Deus, Ele chegou aonde Ele imaginava que você chegaria. Ele deixou você chegar nesse ponto, no ponto de jogar tudo para cima. Deus esperou você chegar nesse dia para você revelar quem realmente você era. Você não era um crente em Deus, você era um crente nas bênçãos que você recebia dEle. E aí você está vendo que hoje as bênçãos não estão chegando da forma, da maneira com que você queria, aí você quer jogar tudo para cima. É por isso que Jesus perguntou, será que haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Porque Jesus sabia, porque tanta gente ouviria que Ele viria, mas a demora que Ele tem para vir, de repente, muita gente está desistindo da fé, porque diz, olha, há 100 anos que eu vejo falar que Jesus vem e Ele não vem. Ele não vai vir mais, então não precisa servir. Nesse dia, quando Jesus vier, Ele vai achar poucas pessoas que têm fé. Então, meu amigo, eu não sei o limite que está a sua fé, eu não sei o grau que está a sua fé nesse momento, mas eu te convido a parar, a pensar, a refletir no que você está fazendo, no que você pode fazer amanhã. De repente você quer jogar tudo para cima, de repente você quer pendurar a sua harpa no salgueiro, como fez o povo de Israel na Babilônia, não pendura a sua harpa, continua adorando a Deus, louvando a Deus, porque quando Jesus vier, Ele quer achar fé em você, a fé de que acreditava que Ele viria, aquela fé de que você tinha certeza que Ele viria. E quando Ele chegar, Ele quer te levar com Ele, porque você teve fé até o fim. Você foi perseverante, você acreditou até o fim que Jesus viria. Se a sua bênção não chegar hoje, meu amigo, não desanima, continua buscando, porque se ela não chega hoje, mas e se Jesus chegar hoje, qual dos dois você quererá primeiro? A tua bênção ou a vinda do Senhor Jesus? Então, meu querido, adore primeiro a Jesus. As bênçãos são consequências da sua adoração. Busque primeiro a Deus, busque primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. Amém. Amém.